O nosso bonde é o terror dos bacana Ladrão treinado com a missão de fazer grana Os 5, 7, nós enquadra e leva mesmo Os menores são tudo bravos e te vendo o seu segredo O nosso bonde é o terror dos bacana Ladrão treinado com a missão de fazer grana Os 5, 7, nós enquadra e leva mesmo Os menores são tudo bravos e te vendo o seu segredo Hoje eu acordei bolado e fiz juiz no apelido O famoso Robin Hood, o circo 7 é meu artigo O cruzão preto da Okra e o colete por debaixo De boné e Juliette pra poder não deixar rastro A quadrada na cintura e o carregador completo A primeira vai praquele que tenta bancar o esperto Enquadrei, mandei pro chão, pra ninguém se machucar Não demora, abre o cofre, passa tudo que tem lá Não precisa trepidar, não quero ferir ninguém Mas se o alarme disparar, a troca dispara também Tava eu e meu fiel, na maior habilidade Enquanto vai no dinheiro, o outro marca atividade Na fuga a perseguição, formou a troca de tiro Botamos pra capotar, deixamos verme fodido Nós toma de assalto, nós bota pra fuder Ninguém segura o bonde, sabe por quê? O nosso bonde é o terror dos bacana Ladrão treinado com a missão de fazer grana 157, nós enquadra e leva mesmo Os men, nós são tudo bravos E te vendo o seu segredo, o nosso bonde é o terror dos bacana Ladrão treinado com a missão de fazer grana 157, nós enquadra e leva mesmo Os men, nós são tudo bravos E te vendo o seu segredo, o nosso bonde é o terror dos bacana O famoso Robin Hood, o 57 é meu ativo Ativo, 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 ativo Ativo, 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 ativo